E você só... Quando o BBB tava interessante, ele deixava o BBB. Durou uma semana isso. E eu deixava o BBB e uma live. Não, o BBB do ano passado, tu deixava. Eu tava streamando ano passado, como é que eu ia fazer isso? Mas tu assistiu o BBB do ano passado. Não, eu assisti... Eu tava acompanhando pelo Twitter, principalmente. Mano, você não vem tentar me queimar. Meu chat sabe exatamente... Eu esqueci o que eu ia falar. É, perdeu as palavras, né amor? Não, eu ia falar de uma coisa muito importante aí. Você simplesmente quebrou uma linha de raciocínio completo. Com mentiras, mentindo no fim de todo mundo.